Olá! Hoje vamos mostrar o hino do município de Água Branca, que pertence a Alagoas. Desde já, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Obrigada! Água Branca é um município que pertence ao estado de Alagoas. Encontra-se a uma altitude de 570 metros, sendo o segundo ponto mais alto do estado. Água Branca tem como um de seus maiores atrativos a sua arquitetura antiga. Pode ser apreciada a Igreja Matriz, a Igrejinha do Rosário, o Centro Histórico da Praça da Matriz, a Casa do Barão de Água Branca e o Calçamento da Praça Fernandes Lima. Água Branca foi emancipada em 24 de abril de 1875. A Santa Padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição. Confira agora o hino de Água Branca, legendado. Acompanhe e cante junto! Acompanhe e cante junto! Acompanhe e cante junto! Oh, quanto amor Tu nos dás Vem nos dizer Teu doce colo És uma luz que nos inunda e traz a paz Somos Teus filhos, Te saudamos Com todo afeto e gratidão Água branca Te amamos Neste hino de amor e de gratidão Tua centenária história A nós nos lembra quem Tu és Neste pendão cheio de glórias Tuas igrejas, Teus sobrados, Tua fé Somos Teus filhos, Te saudamos Com todo afeto e gratidão Água branca Te amamos Neste hino de amor e de gratidão Neste hino de amor e de gratidão Neste hino de amor e de gratidão